Música Ae, bom, estamos começando mais um papo aqui com os jornalistas no lançamento do Jeep Renegade Está aqui o nosso amigo Caruso, aí atrás o Fabiano Mazeu Pessoas que a gente tem o maior respeito aí, que conhecem muito de carro, já estão um bocado de tempo aí na estrada E hoje a bordo do Renegade, essa aqui é a versão Trailhawk, a mais cara, a mais equipada também É a que parece proporcionar mais diversão, a gente está só começando o nosso teste Ainda estamos aqui num trecho de asfalto, mas a promessa hoje é da gente também encarar um pouquinho de off-road Carusão, o que você achou aí desse primeiro contato com o carro? A primeira impressão é muito interessante, o carro é muito bem acabado, muito bem construído E esse motor diesel é impressionante, é fantástico Legal que é silencioso e parece que vibra pouco, né? Muito, é, você só nota uma pequena vibraçãozinha, mas parece que você está ganhando um motor a gasolina normal Aí bem equipadinho, bem acabado também, né? Muito bem acabado, com uns detalhes interessantes, né? No contagiro, no para-brisa, a data de 1941 do Jeep, as coisas muito interessantes O Fabiano aí atrás está apertado ou não? Aqui nada, o banco é legal, bem espaçoso, tem cinto de segurança em três pontos para todo mundo Legal aqui, acho que vale notar, é que tem uma tomada aqui no console que dá para carregar celular Inclusive estou carregando meu celular ali Verdade, que não é direitinho E não é entrada, é tomada mesmo, né? Então é bacana Você estava falando do vidro aí também, como é que é? O vidro traseiro abre todo também? É, o vidro traseiro aqui das portas é elétrico, né? O acionamento e baixa inteiro Quer dizer, você não fica com aquela ponta do vidro aparecendo quando você abre o vidro Bem, bem, bem interessante É, isso é legal, agora a gente vai pegar um túnel, vai escurecer um pouco aqui a imagem Mas a câmera já deu uma compensada aí E esse carro aqui realmente é o mais caro, né? Ele custa 116 mil Vai encarar aí uma pedreira aí de vários carros importados também nessa faixa de preço Não é uma vida fácil para ele A gente ainda não andou na versão mais simples Custa menos, vai ter uma versão a partir de 66 e... 66 e 900 Mas essa ainda não foi lançada A versão com motor 1.8, o E-Torque Que é o motor flex Vai custar a partir de 69 mil e 900, né? Só que é câmbio manual, não é tão equipada E a graça do Jeep, claro É ser um 4x4, né? Então você pagar 60... 70 mil reais num Jeep para andar na cidade Eu não sei se tem muito sentido, né? A mais barata 4x4 vai custar 99 e 900 É, que começa a ter graça, né? Essa aí de 99... 100 mil reais, né? É, e só vai ter nas diesel, né? Por enquanto 4x4 Depende da característica de cada consumidor De cada... Em São Paulo, raramente alguém vai pegar um Jeep Ou um SUV e botar na terra, né? Agora, Carlos, você está falando um detalhe interessante, né? Tem muita gente que compra carro Lá na minha região a gente tem uma característica muito forte do diesel, né? E tem gente que compra carro a diesel E não precisa de carro a diesel Nem de carro 4x4 Mas as pessoas parecem que querem ter isso na mão, né? Parece que querem ter para usar quando for necessário É, precisa fazer uma conta aí De quanto você vai rodar para amortizar essa diferença de preço, né? Que ninguém faz essa conta Além do que, o seguro também é mais caro, né? Então o carro a diesel, ele gera uma despesa inicial maior Você tem que demandar mais dinheiro para comprar Mas o custo por quilômetro é menor, né? Também tem que... Então essa é a conta que você tem que fazer, né? Se você rodar muito Fora uma pessoa que roda bastante E tem a necessidade, que nem lá Também tem um detalhe Às vezes o cara O Fabiano está navegando ali atrás Então toda hora ele fica enchendo o saco aqui Perguntando o plano Desculpa, né? Senão se a gente se perde de novo Aí faz aquele vídeo de você errando o caminho, né? 4.1 Pode ir reto Tem um renegade lá na frente, lá Mas não dá para se balizar muito Porque eu já me perdi seguindo Pessoas que eu confiava Achava que não ia se perder Então não dá para confiar muito É melhor a gente ir navegando Agora tem outro carro que a gente viu há pouco tempo também Que é o Honda HR-V Ele não tem essa pegada off-road Mas ele está praticamente na mesma faixa de preço Vocês andaram no carro também, né? Eu andei, eu andei Então o que você achou, Fabiano? É outra característica É outra característica É um utilitário esportivo Mas que só pensa na cidade Ele só tem tração dianteira Aro 17 Pneu de cidade Eles não querem Não tem nada de imagem Voltada para off-road O carro é um carro urbano mesmo Ele vai buscar um público Que quer só um carro mais alto Para andar na cidade É outra pegada E o carro é muito bom Muito interessante Tem um comportamento de estrada É impressionante Porque normalmente a carroceria rola muito, né? Nesse tipo de carro Mais alto, né? E o carro é impressionante Mas a pegada é totalmente diferente desse daqui Apesar dos preços serem exatamente os mesmos, né? Nas versões gasolina Elas são equivalentes, né? É um Jeep é um Jeep, né? É outra coisa É Jeep, para quem tem o DNA Que é esse DNA Jeep é legal que essa grade, né? Com as barras aí Também está presente nesse carro Que é muito tradicional Ontem a gente viu na apresentação Tem outro vídeo aqui No canal que tem a apresentação completa Que foi feita para a imprensa Então tem mais detalhes do carro Achei bem interessante E coloquei para vocês verem aí Como é que foi O legal é que essa grade de 7 barras É patenteada, né? Nenhuma outra marca pode fazer uma grade Com 7 barras Então é... Esse é o DNA Você olha um Jeep Willys Na década de 40 Você já tem aí Essa grade que... É... Ontem eu estava vendo Ela remete a... Parece os dentes de um bulldog Né? Bem interessante isso Né? Ela é estampada na tampa traseira No forro da tampa traseira Ela tem... É, esse carro tem cheio de detalhezinho Que tem a marca Jeep Até no para-brisa ali Você está vendo aí Um Jeepinho subindo Muito legal Não mudou Né? Então é uma... É um... Detalhes que realmente dão Um toque diferenciado no carro E esse segmento de SUV também Daqui a pouco a gente vai estar No lançamento também Do Peugeot 2008 Que eu achei que ele parece Mais uma van do que um SUV Mas tudo bem Né? É uma van um pouquinho mais alta Mas também está enquadrada aí No segmento Todo mundo quer ser SUV Todo mundo, né? Dá... Margem de lucro é boa, né? Nesse tipo de carro Olha, está pitando ali É sensor de aproximação Ali do lado Interessante E tem o Duncer também O Renault Duncer Que vai passar por uma reestilização Então você vê que é um segmento Que realmente está bem aquecido Esse dos SUV Como o Caruso falou Todo mundo quer ter um desse Na garagem Da sua fábrica, né? Porque é um carro Que realmente Tem... Tem tido muito sucesso No mercado brasileiro Né? Ele teve em queda No mundo inteiro Por conta de consumo De ser muito Um acidente frontal De ser muito mais Violento, né? Mas já recuperou E no mundo inteiro A tendência hoje é o SUV É, mas aí Isso também evoluiu Né, Caruso? Você vê hoje Os próprios SUVs Como esse aqui E outros Eles têm uma concepção De motor hoje Motores mais econômicos Mais eficientes E essa coisa Da construção Da carroceria Também Mudou muito Antigamente Porque ele realmente Parecia que estava Dentro de um tanque De guerra, né? Principalmente no mercado Norte-americano Você vê aqueles SUVs gigantes Que bebia V8 a gasolina Bebia igual uma onça Né? E hoje você vê Até o próprio Mercado americano Né? Também tentando migrar Para motores Menos poluentes E mais econômicos Né? Para poder ter Um lugar aí Que a crise energética Realmente Ela é Mundial No Brasil Nem fala, né? Não vou nem falar Nada de crise De aumento de gasolina Porque aqui a gente Tem uma divergência Partidária forte Né? Mas vamos deixar Essas discussões Para o Facebook Apenas Que aí a gente está longe Não precisa encarar O olho no olho Não é não, Fabiano? Com certeza Mas aqui é dois contra um Né? Ele vai perder Mas é dois coxinha Contra um Vamos parar Com esse negócio De coxinha de equipe Porque você não vai levar nada Nosso negócio É falar de carro Né? Não tem coxinha Tem brasileiro Vamos discutir O que nos une Não o que nos separa O nosso número do carro É 51 Não sei porquê Mas é uma boa ideia Né? Mas tudo bem Então é isso aí, gente Isso aqui é mais um papo Sobre Daqui a pouco a gente volta Quando a gente andar Na parte off-road Porque por enquanto A gente só está no engarrafamento Aqui de Niterói A gente saiu do Rio de Janeiro Da Marina da Glória Pegamos um barco Uma escuna E até Niterói De onde começou O nosso teste Mas por enquanto Só na cidade Travado Né? E daqui a pouco Eu volto Na volta A gente vai até trocar Aqui Vai ter troca de motorista E aí quando a gente Dirigir todo mundo A gente dá um Passa-régua aí Dizendo o que realmente Achou Do Renegade O que interessa É que é ele na terra É na terra Porque o carro Foi feito pra isso Né? Até daqui a pouco Depois de fazer o nosso Trecho off-road Né? Depois de parar Como é que é o O osso do queijão É, queijão Queijão A galera mandou ver Aqui Pão com linguiça E provolone Coisa boa Fina Isso porque daqui a pouco Tem o almoço Mas sabe como é que é Né? Fat family A bordo do carro Não dá pra Não dá pra gente Ficar contando aí Com a sorte Vai que demora Então a galera Já tratou de Abastecer Bom, eu gostei do carro Eu achei que Surpreendeu Você vê que ele tem Bastante torque Bastante força Na tração Reduzida O carro Pô, a gente superou aí Uns obstáculos bem interessantes Uma subida sem Menor de força Sempre com rotação Baixa Né? Então foi Foi bastante valente O carro Pouco raspou O fundo na trilha Passando aí por um Umas valetas Consideráveis Praticamente não Não pegou no fundo Mostrando realmente aí O DNA Jeep Do Renegade Fabiano, o que que você achou Do carro, suas considerações Sobre o Renegade Eu achei que realmente O motor surpreendeu O giro é baixo O motor silencioso Vibração zero E mostrou um desempenho Assim, o torque de 35 kg É impressionante Realmente O motor O câmbio Essa transmissão De nove marchas E o 4x4 O rear holder dele É bem interessante O carro Tinha que ter uma versão Dessa Flex Né? Pra gente ver Como que ia ficar Um 4x4 flex Que não tem, né? E essas Diesel A mais barata Custa 100 mil reais Né? Pois é o que a gente Estava falando É A graça desse carro É realmente Off-road Né? Embora Muitas pessoas Querem ter o estilo De carro Né? Tá aí a prova disso São os pseudo-aventureiros Que a gente tem no mercado Linha de Venture O Sandero O Stepway São carros que só Impressam uma imagem De aventura Mas esse aqui Por ser um Jeep A gente realmente Espera quando Tá a bordo dele Você poder vencer Aí caminhos Mais Mais acidentados Né? E o Caruso Vamo lá Caruzão O Jeep que inventou Esse segmento Né? Então ele é diferente De tudo que você imagina Que tem no mercado É um SUV de verdade É apto A qualquer situação E na minha opinião Eu só Consisterei que ele fosse Um pouquinho mais alto Talvez uma polegada Mais alta Pra não pegar Tanto no chão Né? Mas às vezes pegou Pra quem for Fazer um Fora de estrada Mais radical Talvez precise Ser um pouquinho Mais de altura Mas de resto O carro é perfeito Um conjunto muito acertado Bom espaço interno É só um preço Que compromete Um pouquinho Nessa versão É, tá aí Essa é a nossa consideração Aqui nesse bate-papo A gente gosta de fazer Aqui com Quem realmente Entende do assunto Fabiano Mazeu Ricardo Caruso Paulo Cruz A voz do Renegade Terminando aqui Indo já Voltando Visita a gente No www.blogalto.com.br www.blogalto.com.br E o seu Caruso Autoetécnica.com.br Autoetécnica.com.br Pra quem gosta de carro Né? Pra quem quer saber mais Detalhadamente Esses assuntos Que cercam Um universo Que se move Sobre rodas Tá aí Duas boas dicas E continue com a gente Ligado aí Até o próximo Papo de jornalistas Né? Se perdendo ou não Pra variar Só pra variar Mas senão Não tem graça Mas foi bom Que o carro Também tem um GPS Muito eficiente A gente colocou aqui O endereço E ele funcionou bem E aí Levou a gente A gente acabou Se safando aí É isso aí Até uma próxima Valeu Valeu